Amigos do portal J124H, mais uma vez a competente equipe do Sambor em Ação Estamos aqui agora com a equipe que fez a condição da senhora que foi vítima de 6 disparos Estamos aqui com o Dr. Vitor Dr. A situação, mesmo que superficial, o senhor pode falar sobre o estado dela? A paciente de 34 anos foi vítima de 6 perforações por arma de fogo 3 na região do tórax, na região para-external E um em cada braço, uma na região da boca É um paciente que inspira bastante cuidado, é um paciente grave A gente teve um tempo de resposta aqui de 5 minutos Um tempo de resposta muito bom, da hora que a gente recebeu a ocorrência até a hora da chegada A gente conseguiu chegar no hospital em tempo bem alto E já levamos ela, inclusive, você vê ali na saída do raio-x Já fez alguns exames, a equipe acompanhou os exames para já destinar o local correto Que a paciente, para a paciente ir, no caso já está indo para o centro cirúrgico Drenar o tórax, se teve uma lesão no tórax à esquerda Não pegou o pulmão, vai precisar drenar o tórax Mais uma vez a equipe conseguiu chegar em tempo hábil na ocorrência E solucionar Paciente que a gente vai conseguir, espero, daqui a um tempinho, ver ela andando aí Conversando com a gente Isso é uma satisfação enorme por Sambu, para a equipe A gente fica bem realizado quando a gente consegue solucionar os problemas das pacientes Mostrando uma resposta também para a população que precisa da equipe do Sambu Nesse momento ela está consciente, está orientada? Ela está consciente, orientada, respondendo a comandos, sabendo de tudo o que aconteceu Doutor, muito obrigado e parabéns pelo trabalho Foi de bom Sucesso aí para a equipe Então tá aí, o pessoal da equipe do Sambu saindo para mais uma missão Porque essa turma não para, a gente sabe disso E a gente, de vez em quando, acompanha os trabalhos que eles Então, olha só As informações foram passadas pelo doutor Vitor A gente agradece aqui e finaliza daqui a pouco Mais um para vocês, então nesse caso Portal JC, 24 horas, com você